Bom dia galera que acompanha aí no YouTube, um grande abraço pra vocês Nós tivemos um contratempo a semana passada, eu viajei Por isso que o vídeo tá um pouco atrasado, mas eu vou lançar um vídeo aí do Marranger Do Rio de Janeiro, né? O César, um grande amigo que a gente fez aí no Rio de Janeiro Muito obrigado pela confiança, pelo carinho E também vou lançar um vídeo de um Marranger de Campo Largo próximo de Curitiba Então a gente tá um pouquinho atrasado aí, mas se liga no canal que a gente vai passar esse vídeo pra vocês aí Galera, pra vocês curtirem as nossas instalações, aquilo que a gente sempre faz com muito carinho, com muita qualidade E agora nós estamos com o Cruze, olha aí ó, LTZ lindão, hein? Nós vamos fechar uma configuração com esse Cruze aqui, ó Um cilindro de 17 metros e mais um de 9,5 adaptado em cima Show de bola, né? Esse carrinho vai ficar com muita autonomia e vai ficar top no gás Como a gente sempre gosta de falar, aquilo que a gente faz aqui na nossa loja Com o que a gente procura fazer bem feito, com segurança, com qualidade Para que o cliente invista de uma forma correta E não fique com lero-lero, com retorno de carro, essas coisas todas, né? Por isso que a gente sempre gosta de mostrar aquilo que a gente faz pra vocês terem um comparativo Do que deve ser bem feito, o que deve ser uma coisa com qualidade Com segurança, pra que o cliente não erre no seu investimento Ok, galera? Então, meu grande abraço pra vocês aí do Rio de Janeiro Obrigado pela galera que nos acompanha aí Pessoal de São Paulo Pessoal também de Santa Catarina Pessoal lá de Campina Grande, ó Lá em cima Um abraço, galera do Nordeste Muito obrigado pelo carinho de vocês E também em breve nós vamos ter um carrinho aí de Belo Horizonte, galera Pra mim é uma satisfação muito grande Um sonho realizado Porque eu falo com uma galera lá da região E agora tá vindo um carro aí Um Sandero pra gente fazer naquele capricho, né? E eu fico muito feliz por isso Então se liga no canal Se você tá curtindo, deixa seu like aí Aguarde os vídeos que nós vamos mandar aí das duas Ranger E depois eu vou mandar desse Cruze LTZ Pra vocês acompanharem no nosso canal Um grande abraço Fiquem com Deus E a gente vai se falando